E nesta quinta-feira chuvosa em Três Lagoas, os termômetros registraram mínima de 17 graus e a máxima será de 27 graus. No período da manhã, choveu bastante por aqui, né? Apesar do céu estar fechado, com nuvens carregadas, o sol está escondidinho e assim que surge uma oportunidade, ele aparece. Será que essa oportunidade surgiu? Vamos dar um pulo lá fora, ver se ele já está aqui na nossa cidade, né? Olha só, gente, neste exato momento Três Lagoas sim está com o céu parcialmente nublado e olha o sol aqui, escondidinho, só esperando a nuvem sair dali para ele fazer o trabalho dele, né? Mas hoje pela manhã choveu bastante aqui em Três Lagoas, chuva forte, sem raios, sem trovões, mas uma chuva muito forte aqui em Três Lagoas. E amanhã, gente, sexta-feira, tem previsão de chuva nas principais cidades da Costa Leste, mas apenas no período da tarde, porque de manhã, logo no início da manhã, está previsto um nevoeiro. Então, já sabe, né? A tensão aí redobrada no trânsito. Vamos conferir então como fica o tempo e as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Vamos saber então Três Lagoas, olha, a mínima de 18 graus e a máxima de 29 graus. Brasilândia, a mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Brasilândia, inclusive, gente, o nevoeiro vai estar muito forte, viu? Então, atenção aí o pessoal de Brasilândia. Água clara, mínima de 18 graus e a máxima de 31 graus. Vamos saber a parecida do tabuado, como que fica por lá. Minha, mínima de 19 graus e a máxima de 28 graus. Paranaíba, mínima de 20 graus e a máxima de 30 graus. Inocência, mínima de 19, máxima de 31 graus. Pois é, final de semana chegando aí, tem temperaturas até agradáveis, né? Então, vamos aproveitar e sempre com atenção aí para esse nevoeiro. Com você, Fernanda.